Votuporanga recebeu neste fim de semana o Bom Odore. O evento foi realizado pela Associação Nipo Cultural e Esportiva. O Bom Odore faz parte do calendário oficial de comemorações do aniversário de Votuporanga. Em sua 43ª edição, a festa é realizada para cultuar a memória dos antepassados e agradecer os bons resultados obtidos na agricultura, comércio e indústria. A cerimônia representa um ritual budista, unindo dança e canções orientais. Bom significa afinado e odore, dança. A decoração do ambiente é tipicamente japonesa, com muito colorido e tchotis, conhecidas como lanternas orientais. Os tambores dão ritmo à dança. O evento teve a presença de caravanas de diversas cidades da região e ainda da banda Nipo de Rio Preto. Além disso, quem compareceu teve a oportunidade de saborear comidas e bebidas típicas da cultura oriental. A organização ficou por conta da ANSEVO, a Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga. Isso é uma tradição que vem desde o Japão de antigamente, já há muito tempo. E nós trouxemos para Votuporanga, já estamos na 43ª edição. Porque toda cidade, acho que são 10 ou 12 cidades da nossa região, que é uma dança foca. Olha para cada pessoa idosa. Mas como não tem só idosa, os jovens, as crianças, entram na dança porque é uma coisa saudável. Kozo Hashimoto tem 86 anos. Ele veio do Japão aos 7 e trouxe essa tradição herdada dos pais. Ele participou da primeira edição do Bom Odor em Votuporanga. Eu sou japonês. Sou japonês, então eu venho do Japão. Meu pai já sabia dessas coisas. Então, vem de tradição japonesa. Então, quer dizer que para mim tem muito valor. A filha também fala dessa tradição familiar. É um orgulho para mim, porque meu pai, para mim, é um exemplo de família, de pai, de amigo, companheiro. E ele sempre trouxe a gente desse Bom Odor para a festa japonesa e a gente acostumou. A presidente da Liga das Senhoras da Ansevo também herdou da família a tradição do Bom Odor. A gente procura passar para a nova geração. Nós estamos tentando, né, Kozo Hashimoto, continuar com essa tradição de dança Bom Odor. O prefeito Júnior Marão esteve presente e falou da tradição do evento no aniversário da cidade. Você resgata a tradição da colônia japonesa, que é muito importante. Eu me lembro quando eu era criança, fazia parte junto com os meus pais. E eu fico feliz que tem uma molecada, juventude, para poder não fazer com que isso morra. O evento recebeu representantes de colônias japonesas de diversas cidades da região, entre elas Rio Preto, Fernandópolis, Jales Urânia e Santa Fé do Sul. O evento recebeu representantes de colônia japonesa, que é muito importante. E aí E aí E aí